Gente, estou aqui fazendo uma introdução Porque eu estou fazendo esse vlog de última hora Porque eu não sabia que eu não estaria terça em casa Então eu vou tentar postar esse vídeo terça E a introdução ficou lá em casa, na câmera Então agora essa é a introdução E por isso a discussão de antes Eu acho que eu estou falando do futuro, entendeu? Para vocês assistirem o passado Ou ao contrário Não, eu estou voltando no passado Para falar do futuro Para falar do futuro Mas tecnicamente já passou os dois Tecnicamente é tudo passado Enfim Tudo isso só para fazer uma introdução E agora vocês vão ver Quando eu estava indo Quer dizer, vindo para cá Para achar a cara da minha avó Gente, eu estava na metade do caminho já Para chegar na BR E eu lembrei que eu esqueci Esqueci o presentinho da minha priminha Ai, que coisa Vou ter que voltar para casa Sério, sério Já perdi meia hora quase Hum, não acredito Calma, como é que eu volto para casa? Não, não é para quê? Que raiva! Isso sempre acontece comigo Consegui! O presente já está ali atrás Já estou no caminho Estou... Perdi 20 minutos para fazer isso Não, isso aqui Eu voltei três vezes para casa hoje Depois que eu saí Primeiro porque eu esqueci o GPS Eu pensei que o GPS estava no carro e não estava Daí eu subi e peguei o GPS Eu desci e falei Putz, será que eu fechei a porta? Eu subi para ver se eu fechei a porta E estava fechado Daí eu vim Daí eu esqueci o presente Mas enfim, já estou no caminho Não para de chover Gente, eu tive um sonho muito bom Eu sonhei Que eu estava comendo um monte de brigadeiro Eu sonhei que eu estava numa festinha Tinha todo tipo de brigadeiro E eu estava comendo um monte Faz muito tempo que eu não como chocolate Mais tempo, digo Uma semana, duas semanas E no meu sonho eu fico comendo doce Entendeu? Eu comi de tudo no meu sonho E parecia tão real assim E eu acordei com vontade de comer chocolate Obviamente Mas não tinha chocolate em casa Porque é bom, daí eu não comi Agora eu estou quase chegando na BR E eu falei para minha avó Que eu ia chegar lá meio dia Mas não vai dar Já são 11 horas Eu acho que eu acabei de acompanhar o carro Tá chovendo demais Mas eu acho que o carro acoplanou Daí meu pai já me ensinou Nossa, está uma super neblina agora Meu pai já me ensinou Que quando eu acoplano Não pode pisar no freio Daí eu só soltei o pé do acelerador Só Daí montanha normal Ai, é horrível pagar pedágio sozinha Não tem ninguém para me dar dinheiro Eu quero dinheiro Cheguei, acabei de chegar Ação e salva E minha avó não veio aqui me buscar Eu estou com medo do cachorro me atacar Se bem que está chovendo Eu acho que não tem nenhum cachorro aqui Eu sou muito medrosa Ainda mais porque teve um que quase me atacou Vamos Eu vou deixar a porta do carro aberta Qualquer coisa sai correndo para cá, né? Estou com medo Eu voltei para o carro Eu sou muito medo Maravilhosa Com cachorro É porque tem um que não gosta de mim Não sei porquê Estou ligando para o meu primo Mas ele não atendeu Ai, gente Eu estou preso no carro Vou ter que ir Porque eu não tenho sinal no celular Tá, eu vou Eu vou só porque eu preciso fazer muito xixi Eu tenho que chegar até lá Cheguei Deixei a porta do carro aberta Gente, eu cheguei E não tinha ninguém na casa Minha avó não estava na casa Daí o Hugo está aqui E a gente vai buscá-la No mercado No mercado? No restaurante No restaurante O Hugo diga oi Ele falou para dirigir Mas eu já cansei de dirigir Chega Né? Não, você que tinha, né? Estou cansada Eu estou cansada Meu sonho se realizou Isso porque ela começou a dieta Gente, eu estou aqui com meus primos Gente, eu estou aqui com meus primos E o Hugo vai me levar para o meu caminho A gente foi no supermercado E olha o que a gente comprou Eu não vou dar pra ela Vai sim Metade, 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 metade Saindo Lucas, diga oi Oi Olha a cara de sono Ah, domingo Não, pode dar Você vai quebrar um dia inteiro de regime Eu quero chocolate Eu já comi brigadeiro hoje Então já quebrei meu regime Meia caixa É, não temos mais esse aqui Nossa, já foi meia caixa mesmo Nem vem, eu só comi Eu só comi dois Mentira Esse é meu terceiro O Hugo já comeu demais Chega, né? Deu Não, mas ainda tem que comer esse aqui, ó Hum, pode ficar com esse Eu quero o prango só Chega Que bonitinha Ai, não, não Você tá molhada Não, você tá molhada Obrigada Obrigada por me sujar de barro Ah, não Pare Quieta, sem pular Ai, que coisa Ela me sujou inteira Fofinha Fofinha Oi, fofinha Não pula em mim Está molhada Sai, 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 sai Ai, por que? Não pula Não pule Senta 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 Ai Gente, ela é pesada Dói Senta 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 Aê, sentou Ai, ela me sujou inteira De barro Olha isso E eu só trouxe E eu só trouxe Uma calça Não Sai Não é pra pular Não é pra pular Ai, deixa eu soltar meu cabelo Tá feio Como assim, Dani? O que é que? Gente Hugo, fale o que você falou Meu nariz Nossa, isso é gente pegar papel? Meu nariz estava escorrendo Dei Eu falei com meu nariz Tá, meu Eu precisava de papel Ele ia pedir pra Tani buscar papel pra mim E daí Vale o que me falou Tá com medo? Tá com medinho? Tá com vergonha? Me não Porque ela não é menina E quando eu vi Eu fui que fala da câmera Eu sou normal, né? O que que eu falo? Eu sou que não é de menina Gente, eu descobri que o Bama é meu fã número 1 Ele assiste todos os meus vídeos Né, Hugo? Só que ele não clica em gostei Olha só Eu pedi papel pra minha prima Olha o jeito que ela faz Você derrubou no chão Não, mas isso é de menos Não tem problema Meu nariz estava escorrendo Eu tô com uma gripe horrível E eu descobri que Terça-feira eu ainda vou estar no Beto Carreiro Então eu vou tentar editar esse vídeo agora É o que eu tô fazendo agora E eu vou tentar postar Não sei se o Wi-Fi daqui ou do hotel vai dar certo Mas eu vou tentar postar Então esse vídeo vai estar avançado Porque eu não postei o vídeo de ontem ainda Eu nem editei o vídeo de ontem Estava em casa ainda Então... Eu não consigo falar com três pessoas me ouvindo Meu Deus Nath, diga oi Ó, eu vou pro Beto Carreiro com a Nath E com a Ela Eu não sei essa pulseira linda Enfim Eu vou tentar postar esse vídeo terça-feira Porque eu ainda vou estar no Beto Carreiro Mas... Ô, Tony, pare! E tomara que... Tomara que... O que que eu ia falar? Tomara que a minha gripe passe Porque eu tô muito mal Olha, olha ela Ela fica me importunando o dia inteiro Eu quero só ver lá no Beto Carreiro como vai ser Presente Agora? Hugo, mostre sua xuxinha Tani, mostra a xuxinha Falei pro Hugo que tá na moda isso? Lá nos Estados Unidos Tá na moda usar o cabelo assim? Eu tenho uma cabeleireira profissional Ela está fazendo um penteado da última moda pra mim Não é mesmo, Tani? Quero ver se tira o mal Não faça um nó no meu cabelo Ai, não, sem... Não, você tá fazendo nó de propósito, Tani Sem nó Ai, meu Deus Olha a minha pulseira nova Ficou bem do Hugo Ai, ai, que dor Olha, ficou bonitinho Eu vou sair assim agora Continuando os penteados de última moda Ai, ai, ai Doeu Um chifre de unicórnio Virei unicórnio agora Era isso que você queria que eu virasse, Tani? Era? Ai Ainda bem que não Não embaraçou Tani, sério Eu já lavei o cabelo hoje Não quero lavar lá no Beto Carreira Que porquinho Mas eu vou ter que lavar O que você tá fazendo agora, Tani? Ai, meu Deus Esse vai embaraçar tudo Que isso, Lucas? Ah, não Eu não quero Eu não quero bruxa Ai, ai Então, então Ai Então, gente Estamos Ai Estamos matando o tempo Porque são nove horas E o nosso ônibus sai Sabe que horas? Uma da manhã Você vai aguentar ficar Acordada até uma da manhã, Tani? Tani, você não trouxe fio? Você tem que dormir Eu acho que a gente ia tirar Tirar uma sonequinha antes, né? Aonde? Aonde o cabelo branco? Sumiu Tá bem Aonde, Hugo? É verdade? Eu já achei um cabelo branco em mim Um só Uma vez Ai Chega Fala oi, Bacha Oi, Tê Oi, Tê Oi, Tê Minasai Oi, Yasu Minasai Oi, Yasu Minasai Eu vim aqui Pra ter privacidade E a Dona Tani Veio pra cá Vai aparecer no vídeo Não! Ah! Eu morro de medo de escudo Gente, eu sou desesperada com o escuro Desculpa ter gritado Mas é porque ela me deixou aqui no escuro Entendeu? Enfim, eu vim aqui terminar o vídeo E hoje eu não vou poder mandar beijinho Porque eu não tô com a internet muito rápida Daí eu não consigo ver Quem pediu beijinho Mas no próximo eu mando E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog E até amanhã! Beijinho Tchau!